Agora com a nossa equipe do Paraná 6 em ponto, o Cidade Alerta já está no ar com essa imagem. Acidente grave aconteceu no centro de Cascavel e foi agora à tarde, tá? O ônibus do transporte público envolvido então nessa situação, se envolveu nesse acidente, a gente segue acompanhando de perto, enfim, é uma situação que envolveu um carro oficial. Vem pra mim, muito boa noite, fica conosco, hoje é quinta-feira, dia de TBT, mas aqui não tem informação repetida não, tá? Mais uma informação de acidente, já com a Rafa Schwinke na tela ao vivo, pra falar sobre essa situação, afinal, qual foi a gravidade desse episódio? Diga-se de passagem, mais um acidente envolvendo ônibus do transporte público, né, Rafa? Boa noite pra você. Oi, Wagner, boa noite pra você, boa noite pra quem está nos acompanhando. Pois é, esse acidente, como você disse, foi bem na área central, Avenida Brasil, bem ali no cruzamento da Praça do Migrante. Lembrando que esse cruzamento, quem está seguindo pela Avenida Brasil não pode fazer a conversão à esquerda. E de acordo com as informações apuradas ali no local, até mesmo pela equipe da transitária e da polícia militar que estiveram por ali, eles disseram que a caminhonete estaria fazendo essa conversão à esquerda quando foi atingida pelo ônibus. Apenas uma passageira que estava no ônibus ali acabou tendo alguns ferimentos leves, precisou de atendimento ainda no local. O motorista do veículo dessa caminhonete acabou recusando o atendimento hospitalar ali, né, que as equipes já estavam ali no local, que segundo ele estava tudo bem. Então, só pra lembrar ali, né, que ainda não se sabe se teria sido isso, mas a gente precisa informar que quem segue pela Avenida Brasil não pode fazer essa conversão à esquerda exatamente pra evitar esse tipo de acidente, já que ali aquela pista acaba sendo exclusiva via para o ônibus. Precisa fazer o tal looping de quadra, né, fazer o contorno na quadra pra daí sim virar ali na Praça do Migrante. Então, isso é claro que deve ser apurado, mas a informação principal é que apenas uma pessoa que estava no transporte coletivo teve ferimentos leves, viu, Wagner? Ainda bem que foi mais o susto, o dano material. Fico alerta também, Rafa, muito bem feito por você, falando dessa orientação, desse cuidado. Se tem a faixa exclusiva, então tem sinalização nessa região, nesse cruzamento, inclusive, né, Rafa? Nós já mostramos aqui no estágio alerta que tem muita sinalização, claro, a transitar, enfim, os órgãos vão confirmar se foi isso que já aconteceu, de fato, mas mesmo assim já fica o alerta. É o segundo episódio envolvendo o ônibus do transporte público de Cássica Tavael essa semana. Ainda bem que neste foi mais o susto, porque no outro, dois rapazes, infelizmente, morreram lá na região do Guarujá, 6 e 2. Foz do Iguaçu, muito boa noite. Hoje estive na fronteira, carinho gostoso, visitando os iguaçuenses. Imagem ao vivo agora da terra das cataratas.